As coisas boas que acontecem precisam ser aplaudidas, independente de quem foi o autor, o protagonista que fez. O Bolsa Família, em nível nacional, indiscutivelmente incluiu milhões de brasileiros numa condição melhor de vida. Quem for o novo presidente terá que dar continuidade. Por quê? Porque isso fez bem para o Brasil. No Rio Grande, isso também tem que ser assimilado. Não é porque o PT fez o OP, o Orçamento Participativo, que o outro tinha razão para destruí-lo. Não é porque o PMDB negociou a vinda da Ford ou da General Motors que o outro poderia dispensar esse investimento que era importante. Grandes investimentos, grandes coisas, grandes experiências precisam ser valorizadas. O sentido da continuidade é o sentido republicano da responsabilidade com o povo. É assim que nós enxergamos a política. A capacidade de ver nos outros as possibilidades de fazer o bem. E o que for bom, que continue. O que não está bom, que se mude. E tudo aquilo que nós possamos fazer de melhor, não percamos tempo em pequenos debates e em pecunhas políticas. Façamos o melhor pelo Rio Grande. Se você acredita nisso também, vem com a gente. Vem com o PSB.